Finalzinho da viagem, aqui chegando em Paris, filmando a bunda da aeromoça, gostosa, não, sacanagem, vou dar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera, chegando em Paris, França, mais uma pré-temporada, seis horas de quente completada, faltou mais uma hora de chegar em Paris, mais uma pré-temporada aí, mais um mês, sacanagem de treino físico, mas é isso aí, vamos dedicar o máximo agora no início, arrebentar lá na liga do Qatar, estou muito cansado, minha cara de sono, é isso aí, galera, valeu, abraço, beijo, menino. Esse é meu amigo de Qatar, Qatar, da Maléco.